Então essa é a live em teste Shawn's Actions em Inferno, estúdio. Vamos lá de escape! Foi a pavulha de escape pra morrer! Depois que se matou eu não queria nem saber! Foi a pavulha de escape e ir pro inferno! Porque lá do céu ninguém queria ver! Quando dá volta então nem eu voltar pro cima! Pode até pensar na terra mas não deixa com a anemia! Vira o zoicinho! Se mate mas não morra! Mate quem deve morrer nessa porra! Uaaaaah! Uaaaaah! Alvimor! Que dor, lucifer, do céu ao inferno Mesmo no lago de cor, assaltar Lucifer, do céu ao inferno Mesmo no lago de chão preto, o coração tá no inferno La, la, la